Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que se sente quando se mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que se sente quando se mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você não gosta de mim Eu quero a mãozinha lá no céu Canta aí Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Eu preciso aprender a falar não vou Esse erro gostoso Oh, 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 oh Simone! Simone! Simone Mendes! Que lindo! Obrigada, Sérgio! Parabéns! Obrigada! Sucesso! Obrigada! Obrigada, Sérgio! Que honra! Ai, meu Deus! Tchau, tchau